Boletim TV Universo Olá, boa tarde! Vamos aos principais destaques do Boletim TV Universo, primeira edição. Semana Nacional dos Museus é oportunidade para conhecer o Museu Militar Conde de Linhares, na Zona Norte do Rio. Acidente grave interdita a Lameda São Boaventura, em Niterói. Está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania. Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus na Lameda São Boaventura, em Niterói, fechou a via e deixou ao menos uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo ao acessar os freios e acabou colidindo na traseira de um ônibus que seguia na pista sentido Niterói. Equipes do Batalhão da Polícia Rodoviária e da NIT Trans estiveram no local controlando o trânsito. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, foi atendido e liberado no local. A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, que acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado em 18 de maio. O objetivo é promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade. No Rio de Janeiro, a população tem acesso gratuito ao Museu Militar Conde de Linhares, localizado no bairro de São Cristóvão, na zona norte da capital. O museu recebeu o nome em homenagem a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linhares, político que acompanhou a transferência da corte portuguesa para o Brasil e aqui, como ministro da guerra e dos negócios estrangeiros, fundou a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, o Arquivo Militar, a Biblioteca Nacional e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. O museu conta atualmente com diversos espaços expositivos, como a exposição Evolução do Armamento, que conta a história das transformações no uso dos armamentos da pré-história até o século XX. Já o Salão da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, aborda a atuação na Segunda Guerra Mundial a partir do ponto de vista de seu comandante, o Marechal Mascarenhas de Moraes. A Sala Major Elza é uma homenagem a Major Elza Cansanção Medeiros, a primeira enfermeira voluntária que integrou o primeiro escalão de enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Há ainda o Pátio dos Blindados, uma área externa com diversos carros de combate e peças de artilharia utilizados por diversas tropas em diferentes momentos da história militar do Brasil. O Museu Militar Conde de Linhares funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, com entrada franca e estacionamento gratuito. Esse foi o Boletim TV Universo 1ª edição. Nos acompanhe em nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32. Até a próxima!